Buscando estreitar os laços com os produtores rurais, a Expocacer, cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, inaugurou um posto de atendimento em Patos de Minas. O polo de Patos de Minas é muito importante para a cooperativa, motivo este que nós abrimos o escritório aqui para dar um atendimento mais rápido para o nosso cooperado e para os produtores aqui da cidade. Então, o produtor que tiver interesse de conhecer mais sobre a qualidade do seu café, que quiser um parecer técnico para comercializar a ação do café, pode vir aqui ao escritório, que será atendido imediatamente e muito rapidamente poderá negociar o seu café. Fundada há mais de 25 anos em patrocínio, a cooperativa é especializada em cafés especiais. Nós somos uma cooperativa e também exportadora, hoje nós estamos no quadro com 650 cooperados, o nosso foco são os cafés especiais, os cafés finos, nós estamos focados tanto no mercado interno como no mercado externo. Hoje, aproximadamente 60% dos nossos cafés vão para o mercado interno e 40% para o mercado externo. E nós somos uma cooperativa da região do Cerrado Mineiro e temos foco realmente nessa propagação do café, do nosso cooperado e na prospecção realmente do café na região do Cerrado Mineiro. A gerente de cafés especiais, Sandra Moraes, explica que a principal característica da iguaria é o fator sensorial diferenciado. Café especial depende muito da atitude do produtor mudar a sua concepção em relação à produção. E os produtores aqui da região têm cada vez mais olhado para esse segmento, olhado para esse nicho de mercado, que para ele é muito importante, pois é um mercado que reconhece o trabalho feito tanto por ele, tanto pelos colaboradores. Para o produtor rural patense José Itacir, que trabalha no segmento há 47 anos, a inauguração trará facilidade nas negociações. Tudo se faz mais rápido, né? Você quer provar um café, você quer classificar, então está no lugar. Enquanto antes a gente tinha que levar em paticínio, né? E gerava um bom encontro, não podia ir, qualquer coisa. Então aqui eu acho que isso aí vem melhorar muito, muito, sabe? Eu acho que foi uma grande iniciativa da Espoca César. O posto de atendimento fica na rua Major Gote, número 1277, ao lado da Fundação Hemominas, no centro de Patos de Minas.